Quanta dificuldade eu passei, yeah, oh Nesse louco mundão, agora elas falam que eu mudei, yeah, oh Interesse ou não, se ela é interesseira eu não sei, yeah, oh Mas ela amou meu carrão, isso porque ainda eu nem mostrei, yeah, oh O tamanho da minha mansão, baby Pode colar quando você quiser, Luiz E se você quiser me ter, vai ter que rebolar pra mim Oh, oh, oh Dentro do meu camarim E se você quiser me ver, vamos fazer assim, ok, ok Brota na minha house e joga Little Pussy pra mim Joga Little Pussy pra mim, yeah, oh, oh Pode vir quando você quiser, uh, hey, cê é minha mulher, oh, oh Na verdade eu não quero relacionamento Eu sei que você gosta porque quando cê vem, eu já vou dentro Para de história e para de falar que você gosta de mim Sendo que quando cê conheceu eu já era assim, baby Pode colar quando você quiser, Luiz E se você quiser me ter, vai ter que rebolar pra mim Oh, oh, oh Dentro do meu camarim E se você quiser me ver, vamos fazer assim, ok, ok Brota na minha house e joga Little Pussy pra mim Joga Little Pussy pra mim Dentro do meu camarim Joga Little Pussy pra mim Joga Little Pussy pra mim Joga Little Pussy pra mim